Dos gerânios na varanda, Maria do Carmo faz questão de cuidar todo dia. Ela conta que as flores trazem alegria para casa. E felicidade é algo de que Maria do Carmo não abre mão. Ainda mais depois de sofrer um AVC em maio deste ano. De um minuto para outro, a vida da gente muda muito rápido. Para mim foi complicado, né? Aí você tem que reaprender tudo. Eu tenho que reaprender a falar, eu tive que fazer fone de audiologia. Tenho que reaprender a se alimentar. Até tomar água a gente tem que aprender. O acidente vascular encefálico ou cerebral, o AVC, mais conhecido como derrame, ocorre quando o fornecimento de sangue para uma parte do cérebro é interrompido. Só em 2016, foram mais de 180 mil internações para o tratamento de AVC no Sistema Único de Saúde. Um atendimento rápido e preciso salva vidas e reduz sequelas. Por isso, especialistas alertam. É muito importante saber identificar os sinais de um AVC. Se a gente pensar na palavrinha SAMU, que é quem a gente deve ligar na hora que estiver pensando no AVC, a gente consegue, com as letrinhas da palavra SAMU, identificar o AVC. Então, o S, a gente vai pedir para a pessoa sorrir. Quando ela sorrir, você vai observar se a boca desvia para um lado ou para o outro, se a boca entorta. Isso pode ser um sinal. A palavrinha A, você vai pedir a pessoa, a letrinha A, você vai pedir para ela dar um abraço. Quando ela levantar os braços, um dos braços pode cair ou não conseguir fazer o movimento. Esse é outro sinal. Perda de força de um lado do corpo. O M, você vai pedir para ela cantar uma música. Pode ser o parabéns para você ou alguma coisa nesse sentido. A fala pode estar embolada, como as pessoas dizem, ou mesmo ela não conseguir falar. E o U é de urgente, ligue SAMU 192. O Brasil é referência na América Latina no tratamento do AVC e assinou um compromisso com outros 12 países para melhorar o trabalho de prevenção e de cuidado dos pacientes. Nós já somos uma referência no atendimento do AVC e esses países querem compartilhar também boas expertise em outras regiões onde foram vistas, mas principalmente entendem que o Brasil está na frente. E vale lembrar que a melhor prevenção ao AVC são hábitos saudáveis de vida. Controlar a pressão com remédio, indo ao médico, fazendo atividade física, se alimentando adequadamente, evitando ali o sal em excesso nos alimentos, comendo bastante fruta, bastante verdura. Os diabéticos também são uma população de altíssimo risco para o AVC. Então, controlar o açúcar no sangue com a alimentação, com a medicação, com a atividade física, os problemas de colesterol, o cigarro, hábitos de vida saudáveis. Agora, só tenho que agradecer muito, muito a Deus e a minha família por essa recuperação maravilhosa e aos médicos também.